Olá, sou Maria José Gianella Cataldi, autora do livro O Estresse no Meio Ambiente de Trabalho, agora na quarta edição, que está sendo publicada pela Revista dos Tribunais e Thomson Reuters. Quero apresentar essa nova obra, que foi totalmente atualizada e revisada, em razão das alterações decorrentes da Reforma Trabalhista de 2017 e da legislação criada em 2020, por conta da pandemia que estamos vivendo. Os temas abordados são bem interessantes e atuais, entre os quais podemos destacar o reconhecimento da Síndrome de Burnaut como doença ocupacional, com classificação específica indicada pela Organização Mundial da Saúde. Ainda nessa edição, falamos sobre o estresse e o estresse de estresse e da saúde mental no trabalho. Descorremos também sobre as alterações na prestação de serviços agora em 2020, que por conta da pandemia da Covid-19, ocorreu a intensificação do teletrabalho e do home office, bem como as diversas implicações decorrentes desse novo modelo nas relações de trabalho. Fiquei bastante feliz com essa nova edição e acho que vocês vão gostar da obra com essas mudanças na nova versão.